Estamos aqui no nosso modo especial das raposas, Fox Spirit Matchmaker, Red Moon Pacto, Pacto da Lua Vermelha, para falar de algumas informações aí, claro, sobre o drama, para a gente conversar um pouco sobre o drama, agora é hora de falar de raposas. Pessoal, antes de eu começar a mostrar aqui o que eu separei, agora que eu tô mais dentro aí da história do que tá acontecendo, como eu falei, eu tinha entendido totalmente errado o que ia acontecer, achei que todas as protagonistas das trilogias seria cada um a raposa, não é assim que vai funcionar, o Shein não é meio raposa, não é nada, é ser humano, a raporanha não vai rolar, a gente achou que ele era raposa, que se apaixonava por uma aranha, não vai rolar a raporanha, aí eu resolvi dar uma pesquisada sobre o que é a história do Mahuai do anime, então eu vou ler aqui um pouco, porque eu acho legal ler, eu gostei do que eu li, porque meio que colabora muito com tudo que eu senti da história, ou seja, o drama tá fazendo um bom trabalho em representar aquilo que é o Mahuai e o anime. A gente tava conversando sobre isso hoje no grupo, eu sei que tem pessoas que não tão gostando, mas as pessoas que são fãs estão gostando, eu fico muito feliz com a China, como ela pega uma obra pra fazer, pelo menos eles são fieles ao material original. Eu entendo que quem não é fã pode não gostar da história sim ou não, gente, não é toda história que a gente vai gostar, não é tudo que é pra todo mundo, não é tudo que é pra nós, mas isso é uma coisa feita para os fãs do anime e do Mahuai, então eles estão sendo extremamente fiéis ao que, a base, né, ao material de origem, isso é muito bom, a gente reclama muito que no ocidente, quando eles vão adaptar, tipo, eu citei o filme do Cavaleiro do Zodíaco, aquela coisa horrorosa que eles fizeram, que não é Cavaleiro do Zodíaco, nem aqui nem na China, eles não têm o respeito ao material, eles querem adaptar para um novo público, conquistar um novo público e eles acabam com a obra, que é uma coisa que os chineses não fazem, graças a Deus, eles respeitam, né, o material de origem. Então aqui, ó, o Mahuai e o anime, eu vou ler pra vocês, eu achei bem legal pra gente se situar mais ainda, ó, a história é baseada em antigas lendas chinesas. Tol Shanshin acredita que o amor é um tema perene na arte, isso tá falando do autor, né, é, dessa história. Ele queria que seus personagens encontrassem suas próprias razões para o amor, ao mesmo tempo, inquibuía os quadrinhos com a sua própria peculiaridade, humor e sadomasoquismo. O Mahuai também atende pelo outro nome de, é, que significa, aproximadamente, sobre a árvore do amor amargo. Então a tradução, parece, no drama a gente tá vendo a árvore da dor, mas parece que a tradução mais correta seria a árvore do amor amargo. O Mahuai é sobre um mundo onde humanos e espíritos vivem lado a lado e se apaixonam. No entanto, como os humanos vivem vidas mais curtas, os amantes fazem um juramento de coração para estender o amor além do túmulo. Quando reencarnado, o humano esquece as memórias de sua vida passada. Então cabe aos casamenteiros Tushan, né, e por isso que é o espírito da raposa casamenteira, restaurar o seu amor do passado. Então é legal que no Mahuai, no anime, as Fox Spirits Matchmakers, né, as casamenteiras de Tushan, elas são responsáveis por manter o amor entre espíritos e humanos conforme as reencarnações, trazendo aquelas lembranças que os humanos perdem de volta para manter o amor. Olha que legal, né, tem tudo a ver, corrobora tudo com o que eles estão fazendo no drama agora. Continuando aqui, no mundo onde espíritos humanos coexistem e podem se apaixonar, sendo a expectativa de vida dos espíritos muito superior à dos humanos, só é possível ver seu ente querido morrer antes deles. Mesmo quando esse humano renasce, as memórias anteriores de sua vida passada são apagadas da sua memória. Porém, entre os espíritos dizem que existe um certo serviço, e este serviço é prestado pelos Fox Spirits Matchmakers, que podem reviver as memórias perdidas do seu ex-amante. Quando os espíritos perdem seu amante, eles podem adquirir o serviço das Fox Spirits Matchmakers para que possam tentar recuperar as memórias do seu antigo amante e recomeçar uma nova história de amor. Essa história segue uma jovem, Spirit Matchmaker, que faz o possível para restaurar a memória perdida e espalhar o amor. A história gira em torno do amor entre humanos e espíritos de acordo com os registros de romances clássicos. Existem espíritos no mundo, os espíritos amarão as pessoas, a vida do espírito vive por milhares de anos, a expectativa de vida dos humanos é limitada e os humanos morrem, os espíritos vivem. As pessoas darão à luz a reencarnações, mas após o nascimento não se lembrarão do amor da vida anterior. Se o espírito estiver apaixonado, vá até o espírito raposa e compre um serviço para que a pessoa que lançou a reencarnação se lembre do amor da vida anterior. Então tá aí, é assim que nasce o papel do espírito da raposa casamenteira. A obra conta principalmente a história do espírito da raposa com uma carreira no processo de linha vermelha e uma série de histórias interessantes e misteriosas sobre vários casais. Foi aquilo que eu falei, ele é uma história sobre vários casais, sobre o amor como uma entidade geral e não só como o amor dos protagonistas. Então eu entendo por que que eles começaram por aqui. Tem muita gente se perguntando por que que eles começaram, não começaram do início, isso porque a gente sabe que na segunda temporada a gente vai voltar um pouco no tempo, porque é no Mahua no anime as histórias correm em paralelo. Por exemplo, enquanto a gente tá vendo a história do Simon, tá correndo a história do Shani. É que eles vão fazer em temporada diferente, tanto que o pai do Shani já tá aqui falando sobre o personagem do Shani, falando sobre o filho, né? E eu entendo que eles começam pelas raposas para gente entender esse mundo através dos olhos dos espíritos e para entender a entidade, que é a árvore, para entender essa função das raposas casamenteiras, para que quando isso for usado lá na frente, a gente já saiba o que significa, né? Então se eu queria dar aqui uma base que eu achei interessante, né? Essa leitura, tá? Sobre o que é. A viável, essas danças são muito maluquete. Obrigada, a musicale. Modo novelinha infantil. Lu, e quem era o prota do isqueiro? É o Arthur, o Arthur. Lu, né? Aqui a Alessandra Modo Fox. É, deixa eu ver aqui. É, Lu, a espada aranha. Não vai rolar o raporanha. A musicale, então, a obra original não é tão boa assim. Não é para todos os gostos, como toda obra original. Gente, não é todo mundo que gosta do Senhor dos Anéis. Mas quem gosta do Senhor dos Anéis, gosta muito dos filmes do Peter Jackson. Minha mãe detesta Senhor dos Anéis, ela acha o Frodo um porre. Ela não consegue assistir Senhor dos Anéis. Ao ponto de quando a gente for ver no cinema, foi só eu e meu pai, porque ela nem quis ir. Eu fui eu e meu pai assistir o filme. Nem tudo é para todos, mas que seja pelo menos para os fãs. É isso que a gente tem pedido das obras ocidentais, que elas respeitem os fãs e os materiais de origem. Eles não têm que trocar as coisas porque o novo público não gosta, ou não tá gostando, ou não vai gostar. Se você tá adaptando uma obra, respeite a essência, como fizeram com Senhor dos Anéis nos filmes, tanto que quem era fã das obras de Tolkien, gosta dos filmes do Senhor dos Anéis e detesta a nova série que tá saindo aí dos Anéis do Poder, que é totalmente deturpa toda a história. Foi um fiasco, foi um fracasso, foi um flop a nova série do Senhor dos Anéis, porque não respeita o material fonte. Agora, não é tudo que é para todos, não é tudo que vai ser para você, né? E é assim mesmo, gente. A gente não vai gostar de tudo. É, deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Ah, é... A musica de chão e hétero, beijinho. Ai meu Deus, o que vocês estão falando aí? GG, boa noite. O pior é que eu vi o minidrama duas vezes com a live de ontem e ainda não entendi nada do drama. Ela tá vendo lá meus comentários, né? Que eu não vi nada, né? É... Gisele, agora fiquei com vontade de ver o drama da Raposa. Musicário, roteiro fraco, personagem sem graça, essa dama é blé. Eu estou amando. A Lu falando aqui, muito bom, Maíra. Sim, eu tô gostando muito, eu gosto muito. É um drama de contas de fadas. Eu tô me sentindo resgatando naqueles dramas clássicos, como Eternal Love, Asks of Love, que eram mais lentos. Eu estou amando. Entendo e respeito. Quem não gosta, ninguém é obrigado a gostar de nada, gente. Sabe? Ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas é muito difícil falar que o drama é uma porcaria, não é? E os fãs estão realmente gostando do que estão vendo, porque está sendo muito fiel à obra original. E quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. E tudo bem por isso, né? E segue a vida. Vé Alves, eu amo o Senhor dos Anéis. Vi, revi. É... Musicalário, é claro que ele não tem nada a declarar. Lu, noite de amor vale mais do que mil palavras, Lu. Eu achei legal o que eles fizeram, porque quando vier a segunda, já vai dar pra entender melhor a morte das mães. Exatamente. Eu acho que eles começaram pelo lugar certo, pra gente entender um conceito no mais geral, pra depois a gente ver a história pelo lado dos humanos. Porque as próximas duas temporadas, a gente vai ficar muito nos humanos, né? Ali na família do... O restante da família do personagem do Simon, né? Os dão fã. Então, eles foram inteligentes em começar pelas entidades mais mágicas. Então, vamos ver. Eu tô gostando muito. Eu sei que tem gente que não tá gostando. É um drama que tá dividindo opiniões, e a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Shelly, por mais que eu não goste do drama das raposas, aconselho a assistir para entender melhor a trilogia. A Musicali já tomou sua dose hoje. Então, vamos falar um pouco dessas polêmicas aí. Vamos entrar aqui na pauta da raposa. Primeiro, a gente vai ver umas fotos e pôsteres que eles lançaram, né? Recentemente. Então, ó. Simon Lindo no novo pôster. Ana Paula não é o meu tipo de drama, mas quero ver a trilogia. Então, vou ver até o final, até porque não costumo dropar. A Musicali já tomei pra ver do The Dover. Tomou o rivotro dela, né? Lu, Cris, acho que vai passar pano, sim. A Musicali, casal horrível, sono desse casal. A Cristiane, eu também acho. Os humanos nunca erraram. Patrícia, agora vou assistir as raposas. A Xíria falou, todo figurino é bonito, menos da bruxa do 71. Ela é ridícula. E aquilo que eu falei na live, eu acho que ela tem que ser mesmo, porque ela é vilã. Gente, aquilo que eu falei se materializou quando ela... Quando a Eggme tá sacrificando seu amor. O que ela fala pra raposa? Que ela foi consumida pelo ódio. E eu nem tinha visto isso ainda. Lembra que eu falei na live? Que ela representa o ódio. Então, por isso ela não pode ser bonita. Por isso ela tá sempre exalando aquela fumaça. Aquele mal-estar. Aquela feiura. E a Eggme fala exatamente essas palavras. Você é a pessoa consumida pelo ódio. Eu achei que muito legal. Porque realmente tá batendo com aquilo que eu esperava. V. Alves, ela tá com cara de séria. Ela tá com cara... Ela tá com a cara séria, né? Tá aqui a Eggme também, posando aí pro seu pôster. A bruxa do 61 aí. A Black Raposa, né? A Raposa Negra. Então tá aí, ó. O nosso Myles também é um inimigo do desemprego. Também aí no seu cartaz, no seu posto. Todos os atores tiraram a iaia. Né? Também tirou foto pro posto. Adorei essa arte bem vermelha. Ah, peraí. Peraí que a gente tem um videozinho aqui do Myles tirando foto, fazendo propaganda, gente. Verônica, que drama lindo. Vamos ver Myles aqui fazendo aí... Trabalhando, gente. Myles trabalhando. Porque ele é o inimigo do desemprego. Ele aqui na sua sessão de fotos aí, fazendo propaganda pra alguma coisa, sabe? Algum produto. Olhem aí, gente. Vamos ver. Vamos ver Myles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu parar aqui. Vocês viram, gente? Myles fazendo propaganda, né? O inimigo do desemprego. Vocês viram ele lá, ele comendo produtinho ali, ó. Menino propaganda, gente. O inimigo do desemprego. Tchau, tchau. Tá aí, nosso menino propaganda, deixa eu pôr a musiquinha aqui de volta. Ai, a Verona falou que tá no lindo no quesito fotografia, musical, mas ela não é feia de uma forma de dar medo, ela é feia de uma forma de dar risada, visual ridículo. Não acho. A intenção não é feia de dar medo. A intenção da personagem não é dar medo. Ela é ser desprezível. É essa a palavra. Então, são mais escuras as imagens, né? Será que representa sangue? Eu acho que representa sangue, porque a gente sabe que o sangue do Simon tem uma função importante na história que a gente já começou a ver. O beijo de sangue, ele banhou ela com sangue pra ela não ser queimada pelo fogo. E com o pacto da lua vermelha. Essa lua vermelha que deve acontecer em algum momento da história, se você vê nas imagens, parece também uma coisa de reflexo da lua vermelha. Vamos ver o que é essa lua vermelha, né? Na verdade, são casal mais resolvidos que quando reencarnam tem que resolver seus amores. Alessandra Maires, Duda e o Simon com este look ficou deslumbrante. O cara, o Maires é minha prima, é só o que está prestando nesse drama do quesito casal. O Maires de Menino Veneno ficou bonito. Patrícia, vai lá, vai lá. Boa noite, querida. Vê depois. Dudos asiáticos de branco e vermelho ficam lindos. Preto também. Verônica, sim, a bruxa de 71 só é chata. Não me dá ódio, nem pena. Nem nada. Parece até que estou vendo um grande vazio. Ok. Duda, na verdade, de qualquer cor, no 3 vai ter o carrapato e o Dumbo para musicar e amar. O legal da vilã é que a gente sabe que ela é uma marionete. Ela não é para ser a grande vilã da história. A gente sabe que tem um vilão além. A gente só não sabe ainda quem é essa força por detrás disso. Então, eu acho legal que ela não seja também tudo isso. É o que eu estou falando. Para mim, ela só está lá para simbolizar o ódio e o desprezível. Então, o sentimento que a gente tem que ter por ela é um sentimento meio vazio mesmo. E isso que eu acho, os sentimentos que vocês estão tendo, eu acho que é o todo certo. É todo o sentimento certo. Eu só acho que as pessoas estão buscando nos personagens sentimentos que tem por outros vilões, por outras histórias, por outras situações. Os sentimentos estão certos, mas a recepção não está sendo legal porque as pessoas esperam outras coisas. E também tudo bem por isso. Todo mundo pode esperar o que quiser. Shirley, Miles é mais lindo do drama. Quero o Miles em muitos dramas de fantasia. Ele fica maravilhoso. Verônica, Miles está tão lindo o que ele está vendendo. Eu quero. Está comendo alguma coisa ali, né? Menino propaganda, né? Está sempre trabalhando. Vamos continuar aqui, então, vendo a pauta. Vamos lá. Já vimos um pouco aí do Miles fazendo a sua parte do Menino Propaganda. Tem umas fotinhas aqui dele, mais umas fotinhas, porque ele está realmente muito bonito. Então, aqui, ó. O Gonjoon fez uma transmissão ao vivo no Sina para promover o drama. Então, o Gonjoon aí também está fazendo, né, todo o movimento aí para promover o drama. É ele que tem ido nos eventos de promoção, né? A Yang Mi só foi em um, né? Porque a Yang Mi também está em volta aí com as coisas de moda, né? A Yang Mi trabalha muito também, né? Então, o Gonjoon é aquele que está mais fazendo aí a divulgação do drama. Vamos ver ele aqui, ó. Ele chegando aí no evento. Lindo, maravilhoso, com seus pernão. E ele dança, gente. Fofo! E ele dança, gente. É muito fofo, né, gente? Carimbo fofo desse ano. Cadê o meu carimbo fofo? Preciso do carimbo fofo. Que fofinho! É muito fofo, né? Muito fofo. Tá aí o do... Esse doce, ele... Todo evento que ele vai tem esse doce, né? Porque ele come esse doce no drama, né? Deixa eu pôr... Aí ele aí comendo. Olha, gente. Aí é bonito, né? Peraí. Vamos pausar e pôr o carimbo bonito. Olha lá. Olha só esse traje de luz. Bonito! Bonito! Merece o carimbo bonito! Com certeza. Sempre merece o carimbo bonito, querido. Você é de milhões. É lindo. Deixa eu pôr aqui a musiquinha de volta. Perdi a música, gente. Achei a música. Vamos continuar aqui. Cadê? 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 Pauta. Vamos continuar vendo Simon. Aí nos eventos de divulgação. Divulgando seu drama. Em todo lugar que ele vai, ele faz a divulgação do drama. Tá certíssimo. Fazendo merchan. Ele e o Miley só no merchan, né, gente? Os meninos propaganda. Bonito, né? Tá a cor desse doce. Tá a coisa mais linda, né? Agora, peraí que a gente já vai ver isso aí. Verônica, em compensação, no dobro, a madraça é tão linda quanto rançosa. Musicale, dizem por aí que para a Yang-min invocar a lua vermelha, ela vai ter que perder a memória de novo. Aquele pulguento do platinado voltou com uma focinheira ridícula, cara chata. Ana Paula, eu gostava da vilã de Branded Flames. Era ela top. É uma vilã de um estilo totalmente diferente. É uma vilã que tem aquela coisa da profundidade, do problema com os pais, do problema de família. Que ela é aquela pessoa desgostosa com ela mesma, que ama uma pessoa que nem tá aí pra ela. É uma outra construção, é um outro tipo de vilão. Porque ela lá não tá pra representar o ódio versus o amor. Ela é uma vilã que é ambiciosa. E a gente gosta de vilãs de ambição, né? A Viab falou verdade, mas ele é lindo. Musicale, eu concordo, ele é chato mesmo. Mas todos os personagens desse drama são satos e insosos, falando ali do vilãozinho, né? Viab, eu amo o sorriso dele. Carimbo gostoso, carimbo gostoso pro nosso querido Simon. Gostoso, com certeza. Maravilhoso. Gente, o personagem dele é tão gostosinho. Eu tô amando ele, é tão safado. Ele zoando lá o outro que acordou lá, o aparente dele lá, o Don Fan. Foi tão legal. Ele é muito... Ele é cara de pau. Musicale, essa raposa ridícula tinha que aprender com a vilã de Burnings. Velves bonito. Alô, vamos ficar. Ana Paula, eu fico querendo esses doces. Velves, eu não entendi a máscara do platinado. É pra esconder a cicatriz. Gente, ele teve uma queda do poder dele. Ele tem uma cicatriz da época que ele era escravo no rosto. Vocês notaram, né? Quando ele tava com seus plenos poderes, ele conseguia esconder a cicatriz com mágica. Agora que ele tá mais enfraquecido, ele não consegue. A cicatriz fica aparente e ele colocou uma máscara. Sabe? Musicale, não liga pro doce, só quero os golfinhos. Chile, nossa, deu até vontade de comer doce. Musicale, prefiro comer outra coisa. Thelma, destaque para o poste do Simon sem camisa ali no cantinho. Dá pra ver, galera. A Lu botou o cara pra consertar a casa dele. Essa cena que eu quero mostrar pra vocês. Ele e a nossa Yaya foram fazer um fã show no prédio da EKI em maio. Aí o pessoal vai jogar essa foto aí dele peladão na cara dele. Vocês vão ver a reação. Ah, tá. Pois é, é isso, gente, que aconteceu. Tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui que foi muito engraçada a reação dele. Deixa eu tirar a música de fundo aqui de novo. Que a reação dele é impagável quando ele vê essa foto aí. Tem vários ângulos pra vocês, tá? Pra ver ele sem graça. Ele todo feliz, né? Ele é muito simpático. É um amorzinho. Amorzinho. Olha lá, ó. Olha lá, vou mostrar a foto pra ele, ó. Ele vai tirar a cara dele. A cara dele, ele que tira o paninho da foto. A cara da Yaya também é muito legal. Não sei o que ele falou, gente. Mas sei que ele tá sem graça. Olha lá, cheio de vergonhinha. Vergonhinha. O assunto é ele de Tanquinho de Fora. Assunto do evento, Tanquinho. Ó, de outro ângulo agora, ó. Vamos lá. Olha lá a carinha dele, é muito legal. Ele vira a cara. Olha lá, gente, a foto, a foto. Olha lá, a menina tá apreciando. Vocês viram a cara da Yaya? Pera aí que eu vou voltar pra vocês verem. Agora olhem pra cara dela, quando ela ver. Ó, ó. Olhem a cara dela. Olha a cara dela. Ela. Chocada. Olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. eu falei que ele já deu pra fazer ele não vai fazer ele disse que ele vai fazer ele disse que ele vai fazer e uma potência que ele vai fazer ele não dá para como assim a gente se tem que se cansar Olha lá, olha lá, é mais de perto, olha lá, ele coçando os olhinhos, ele ficou muito envergonhado, é tão fofinho, olha lá, coça os olhinhos, coça, tô vergonhadinho, tô envergonhadinho, é, na hora de fazer a cena, cadê a vergonha, né, cadê a vergonha, quando fez essa cena. A cara dele foi muito boa, essa final, essa montagem é muito legal, a cara dele virando, ó, muito bom, palmas, palmas, foi muito bom. Não sei quem é essa menina, mas já admiro, me representa, né, a Viabes, que bonitão. Ana Paula, não estou vendo a Yagmi nos eventos de promoção do drama, vai mais o Salman, o Miles é a mesma, ela foi naquele que eu mostrei na live anterior, que ela tá até com a barriguinha de fora, blusa xadrez, a Yagmi tem estado em eventos de moda, inclusive, o pessoal tava elogiando ela, que pra ela ir naquele evento que ela foi, do drama, ela tinha, ela tava numa moda, num evento de moda em Paris, ela pegou o avião no mesmo dia e foi direto, sem passar em casa nem nada, sabe? Ela já saiu do evento que ela tava, pegou um voo, foi direto pro evento do Fox Preach Matchmaker, que eu tô falando, a mulher trabalha muito, né? Musicali, se fosse outros golfinhos elogiando, eu ia gostar. Lu, devem estar falando como ficou gostoso, ele devia ter dado um autógrafo no tanquinho, concordo. Shirley, a Yaya nos representa nessa hora, você viu ela? A Lu, todo envergonhado, a Yaya querendo ver os golfinhos, você viu que ela não tirou o zóio, né, da foto, né? Shirley, não dá pra saber o que ele falou, eu tenho que procurar essa legenda, aí se você achar, compartilha, por favor, Shirley. Musicali vai roubar o Simon da irmã, Lu, até os guardas costas, a Yaya é muito linda, ela é muito linda, Musicali esses guardas costas gostaram, sim. Foi muito bom, né, foguinho na tela, foguinho, cadê o foguinho, né? Simon merece foguinho, foguinho. A Lu tá concordando, a Musicali, pior que dá uma boa vibe entre esses dois, né? Então vamos aqui ver mais um pouquinho, agora vamos ver informações, um pouco de matérias que tem saído, certo? Vamos ler aqui uma matéria, então, pra gente falar um pouco dessa questão das polêmicas aí. Primeira coisa, Fox Spirit Matchmaker é o drama da AQI mais popular e mais visto em 2024, então, para a AQI, Fox Spirit Matchmaker é um grande sucesso, tá? Não tenham dúvidas disso, o drama é um grande sucesso, mas vamos lá. Aqui a gente vai ter uma matéria do dia 24 de maio, então tem um tempinho, foi mais ou menos na época da estreia, da drama Pand, né? Fox Spirit Matchmaker e Red Moon Pact abre para críticas mistas, ou seja, críticas mistas é o quê? Estão dividindo as opiniões, que é o que tá acontecendo com a gente também. As opiniões estão divididas, então vamos ler um pouco da matéria sobre isso, vamos lá. Agora que o tão aguardado Fox Spirit Matchmaker, Red Moon Pact, o pacto da Lua Vermelha, da Lua Vermelha, chegou às telas, você deve estar se perguntando como ele está se saindo. Os primeiros episódios impressionaram? Bem, no que diz respeito às primeiras impressões, a recepção ao show dirigido por Yang Mi e Simon Gonjoon parece ser previsivelmente mista. Então, previsivelmente mista. Eu acho que as pessoas já esperavam que a recepção fosse mista, porque aquilo que eu falei, o drama é feito para os fãs, né? Para quem gosta da obra. Por um lado, muitas das hashtags relacionadas ao programa têm se inclinado para o lado negativo. Por outro lado, Fox Spirit ainda pode estar abaixo de Joy of Life 2, como eu já tinha comentado, da Tencent Audiência Online, mas também quebrou os recordes da AQI para este ano, sendo o primeiro, em 2024, a atingir 7,225 pontos de popularidade no primeiro dia de um drama. Transmissão, no momento dessa publicação, agora é 8,800, nada mal, certo? Então, a popularidade do drama é inquestionável. Como eu falei, ela está perdendo para Joy of Life, que é uma continuação esperada aí por muitos anos, né? As primeiras impressões dos internautas, vamos lá. Os pessimistas escrevem o herredo do Pacto da Lua Vermelha como chato, mesma coisa que vocês estão dizendo. Outra hashtag que ganhou muita força online reclamou de como os primeiros episódios pareciam um drama infantil de grande orçamento e que a vibração geral parecia um pouco juvenil. Talvez tenha sido o filtro usado pelo show aos efeitos especiais. Tem muita gente reclamando do novo tipo de efeito especial que eles estão usando aqui, que é aquele que a gente comentou que foi usado no Mandaloriano, tá? Que são aqueles grandes telões que você usa, né? Em vez de você fazer aquela substituição de efeitos especiais posteriores, tá? Outros não parecem se importar e, em vez disso, expressam seu apreço pelo efeito de fada que tenta recriar através de cenas em aquarela, maquiagem e efeitos especiais. Ou seja, o público está se dividindo entre quem está gostando de todo o efeito, toda a construção e quem não está gostando. E como eu falei lá no grupo hoje, o produtor do drama respondeu, né? O produtor Juan Yuxu responde aí as críticas, ele deu uma rebatida aí nas críticas, né? Ele não ficou calado, ele respondeu. Vamos aí, né? Mesmo o produtor do programa Juan Yuxu não escapou das críticas dos telespectadores que alegaram que ele atingiu seu auge em Love Between Fire and Devil. Foi aquilo que eu falei. O produtor aqui é o mesmo produtor do Amor Entre Fado e Diabo. Seu primeiro grande sucesso. Para isso, o produtor disse, Me desculpem, cada drama recebeu muito amor e atenção de todos vocês. Muito agradecido. Desejo a todos saúde, felicidade, amor e paz. Porém, o produtor atrevidamente também fez questão de compartilhar alguns infográficos de que o drama atingiu o top 1 em algumas mídias, encerrando sua postagem com um... P.S. Neste momento, já ultrapassou a maior popularidade da estreia da EQI em 2024. Obrigado a todos. Então, ele quis dar uma finetada ali, jogando na cara dos críticos que o drama está indo muito bem. Obrigado. Né? Está sendo muito popular. Está cumprindo aí a meta que é ser popular. Né? Falem mal, mas falem bem, mas falem de mim. É aquela máxima, né? Então, sim, embora o programa possa não agradar a todos por um motivo ou outro, é inegável que os espectadores ainda estão sintonizados. Se o Fox Spirit Matchmaker pode sustentar esse impulso, é o grande questão. Vendo que estamos apenas em alguns episódios da história, as primeiras impressões podem mudar e realmente tudo pode acontecer. E hoje já li que saiu aqui, certo? Que o índice de popularidade, a última informação que é de hoje, certo? Que o índice de popularidade do drama já aumentou. Ou seja, o sucesso não está diminuindo, está crescendo. Ele passou de um X de visualização aumentando muito o número de visualizações por episódio. Então, o gostar ou o hate estão fazendo com que as visualizações cresçam. Então, vamos ver aqui um pouco dessa questão da popularidade também. Vamos lá. Certo? Então, está lá. Uma lista de popularidade de personagens em maio. Então, aquele que a gente sempre vê da lista da popularidade dos personagens, que eu fiz no final do ano passado, que eu fiz para mostrar quem foram os grandes atores, atrizes, personagens do ano. Então, o gráfico está assim. Merecidamente, temos o nosso bocão em primeiro lugar, com seu personagem de Joy of Life 2. A gente tem, então, o Zhang Hu Yun como fanxian de Joy of Life 2, que era o que era esperado, gente. Ninguém esperava que fosse superar Joy of Life. E tanto o segundo quanto o terceiro lugar pertence a Fox Spirit Matchmaker. Yang Mi está em segundo lugar ali, com seu personagem Hong Hong. E o Guan Jun está ali em terceiro lugar, com seu personagem Yue Shu. E vocês veem que, em termos de pontuação, eles não estão muito longe do primeiro lugar, não. Então, está ali os pontos, ó. A Yang Mi está com 10.126, o primeiro lugar está com 10.226, e o Guan Jun está com 10.073. Então, ele está em primeiro, mas não está tão longe em pontuação dos outros lugares assim. Tá? Então, está bem apertadinho aí a questão da popularidade. Coloquei aqui o restante da lista para vocês saberem quem está aí. Achei legal, porque aqui aparece o Nômade aí. Então, ó. Em quarto lugar está o Huin Tian, com seu Ye Han, do Main Love. Em quinto lugar está o Ye Shi, como o Bai Tai, do To The Wonder, que é o Nômade. Em sexto lugar está o Liu Ning, com seu bufão de Heroes. Em sétimo lugar está a Song Qian, né, com a sua Xiaoman de Blooming Blue. Em oitavo lugar está o Giboran, como um fake de Regeneration. E em nono lugar está a Li Qin, como a Warner de Joy of Life 2. Então, está aqui para vocês verem a lista completa, tá? Quis mostrar o restante para vocês verem também quem está aí nas colocações, certo? Que eu achava interessante vocês saberem, ainda mais que está aparecendo aqui, não o Nômade. E o Liu Ning, claro, né? Chupa haters. Então, vamos lá. De acordo com os dados do Moen, a Profissional Edition, Fox Spirit, Matchmaker e Red Moon Impact, tem mais de 500 milhões de visualizações efetivas em toda a rede. Esse número que eu estou falando de 500 milhões já subiu para quase 900 milhões. Então, realmente está indo muito bem, né? Yang Min Tushong Hong Hong é a campeã de popularidade de personagem de fantasia em maio. Então, personagem feminina de fantasia, ela é o primeiro lugar, ok? É o drama de fantasia mais popular de maio. Então, também em termos de drama de fantasia, é o mais popular de maio. É o webdrama mais popular do mês. E ganhou o primeiro lugar diário na lista de popularidade do webdrama 11 vezes consecutivas. Então, é aquilo que eu falei. Embora o drama tenha aí recebido críticas mistas, ele, em termos de popularidade, ele é inquestionável. Por isso que o produtor deu aquela alfinetada lá com o comentário dele, ele respondeu, né? Então, tá aí, gente. O mesmo sentimento que está tendo aqui, está tendo na China. É legal saber que está dividindo opiniões lá e cá, mas que a popularidade do drama é inegável. E esse é o tipo de obra que tem gente que ama... Existe muitas obras assim, ame ou odeie. Existem várias coisas que são assim. Muitas pessoas amam, outras pessoas odeiam. Um drama que eu lembro que foi um pouco assim foi The Wolf. The Wolf, eu lembro que na época eu amei The Wolf, mas muita gente detestou The Wolf, tá? Tanto que é um drama que nem aqui no Brasil, muitas pessoas não assistiram, né? Era um ator que poucas pessoas conheciam. O Xiao era secundário. Muita gente entrou no drama para ver o Xiao, viu que ele não era o protagonista, porque na época que ele gravou esse drama, ele não era tudo que ele é, se tornou hoje ou depois, né? Na época. Então, The Wolf passou pelo mesmo problema. E para mim é um drama de milhões, certo? Realmente eu gosto muito de The Wolf. Mas The Wolf era ame ou odeie mesmo, era mesmo esse tipo de sentimento. Então, isso vai acontecer de vez em quando. A gente vai ter dramas que uns amam e outros odeiam. E eu tô tão feliz que eu tô no time das pessoas que amam, porque já bata o Blossom em advertir, né? Que eu já passei muita raiva esses dias, não queria passar raiva de novo. Então, eu estou muito feliz por estar no grupo aí de quem tu tá amando, né? Tanto que eu estou aqui feliz com as minhas orelhas. Ai, a Velve. Guarda o tanquinho, me candidato. Musical.ly. E quantos fãs tem essa novel? Ela é tão popular assim? Musical.ly é muito popular. Tanto que o anime é gigantesco. Não tem só a novel. Era tão popular a novel que fizeram o anime. E o anime é um dos animes mais populares, né? Da sua produtora também. Que também tudo pertence à Iki, tá? Musical.ly é exatamente Chato de Juvenil, novela infantil. Resume esse drama. Ok, tá vendo? É o tipo de crítica que algumas pessoas estão sentindo. E eu não nego que ele tenha uma pegada agora no início mais juvenil. Nunca neguei isso. Mas eu gosto. E aquilo vai da pessoa. Ela ter um gosto para uma coisa mais leve, mais juvenil, mais bonitinha, né? Como eu falei, para mim parece muito uma poesia na tela. É uma coisa agradável, uma coisa mais leve. Agora, eu entendo que tem pessoas que não gostem disso, né? Aquela é o exemplo que eu dei da minha família em ver o Senhor dos Anéis. A minha mãe detesta. Eu e meu pai amamos, né? Isso tudo dentro da mesma casa, da mesma família. Então, vai acontecer de pessoas gostarem, outras pessoas não. E faz parte da vida, né? Eu vejo esse drama como um drama delicado, sabe? Como os muitos animes que eu amo, que eu acho que são delicados. Então, eu gosto, né? Mas entendo quem queira uma gosta mais... Tudo bem. Musical.ly, eu ouvi muitos comentários negativos sobre esse drama no Able e no MyDramaList. Sim, Musical.ly, mas os comentários negativos não superam os positivos. Está rachado, está no meio, tá? Realmente está dividido as opiniões. Verônica, tira na história. De resto, está tudo maravilhoso. Figurino, maquiagem, cenário, tudo lindo. Edna, para mim, esse é o meu C-drama do momento. Só estou vendo ele. Verônica, tudo feliz aqui com o bocão, né? Estou desolada porque acabou o seu Joy, né? O Nômade arrasando. O Nini dando show. Eu amo The Wolf. The Wolf aconteceu a mesma coisa. O público se dividiu. O pessoal xingando. O outro pessoal elogiando. The Wolf era mais brabo porque realmente o protagonista é um personagem difícil. Então, o pessoal vinha com aquele mimimi, sabe? Do tóxico. Ai, que ele é tóxico. Que ele é isso, que ele é aquilo. Então, realmente, na época, dividiu muitas opiniões. Ana Paula, The Wolf eu amo. O anime tem, no Viki, acho que são 143 episódios. Não é o Danua e sim o anime, né, Maíra? Assim, tem o Danua e tem o anime. Tem os dois, né? The Wolf, o Viki lançou mesmo. Ana Paula, na verdade, no Viki tem o Danua do anime. Marta, boa noite. Bem-vinda. Lu, mas ele é juvenil. Os personagens têm 15, 16 anos. Tirando as raposas e os homens das seitas que são mais velhos. Pois é, exatamente. Verônica, se dos anéis é muito chato, meu marido me forçou a ver e eu estava torcendo para o Sauros. Tá vendo? A Verônica não gosta dos senhores dos anéis. Acontece. Deu uma pausa em The Wolf, mas eu estava gostando. Musical. Não é que eu não gosto de coisa Disney, mas esse drama me vendeu algo rivotril. E no final, novela infantil, pura decepção. Vou defender de novo. Não acho que o drama, em nenhum momento, nem o trailer, vendeu algo rivotril. É o que eu estou falando. O que vendeu ser rivotril é o Xan'i. É lá na terceira. As imagens que a gente tem visto do Xan'i são muito pesadas. Os trailers de Fox, Spirit, Match, Media, Hatt, Moonpact, nunca venderam nada rivotril. É que a gente está vendo muitas coisas de todas as temporadas e a gente não está sabendo diferenciar uma temporada da outra. É isso que eu estou falando. Eu continuo achando que a decepção é porque muita gente definiu o que queria ver e não está de braços abertos para receber o que está vindo. E é isso que o Gervásio fala do tal do trem do hype. Que a gente tomar cuidado com isso. As pessoas criaram uma história na cabeça. Criaram uma expectativa na cabeça. Quando não viram aquilo que queriam, se decepcionaram. Eu não vi aquilo que eu queria. Eu falei, eu entendi tudo errado. Eu achei que ia ser só raposa. Raposa, a gente ia ter raporanha. Mas eu não me decepcionei com o que eu vi. Porque eu acho que eu estou de braços abertos para eles me mandarem aquilo que eles querem também. Eu criei toda uma fanfic na minha cabeça do que o drama ia ser. Ele não foi nada do que eu esperava. Mas ele também não está me decepcionando. E eu estou muito feliz por isso. Muito grata. Graças a Deus. Verônica Lobo era toxo, mas era tão fofo e estranho, né? Pio Alves tem o Dorua do anime. Que confuso. Marta, estou assistindo o The Double. É drama de milhões. Ana Paula, pelo que eu ouvi falar do anime e do drama, está sendo fiel. E tem gente que acha o anime chato. Exatamente. O anime é um anime que uns amam, outros odeiam. Então a sua base original já é uma coisa que é para alguns tipos de fãs e outros não. Gente, a gente ama Cavaleiro do Zodíaco, mas nem todo mundo gosta de Cavaleiro do Zodíaco. E quando eles adaptam Cavaleiro do Zodíaco, a gente quer que eles sejam fiéis a Cavaleiro do Zodíaco para não fazer aquela porcaria igual eles fizeram naquele filme. Então aqui eles estão sendo fiéis ao material original, que já tem o seu público. Outras pessoas que são novatas, estão caindo aí de gaiato no navio, vão gostar ou não vão gostar. Mas eu fico muito feliz que eles são respeitosos com o material de base, que eles não vão alterar a história porque tem muitas pessoas não gostando, porque a história já existe. Eles só estão readaptando para uma outra mídia, tirando de um anime para um live action, né? Li, aqui em casa meus sobrinhos amam o Senhor dos Anéis dos 5 anos, eu adoro a versão estendida principalmente, já a irmã não vê graça, gosto diferente. Exatamente, não é toda obra que é para nós e tudo bem por isso. A gente tem ali que pincelar o que a gente gosta, o que a gente não gosta e tudo bem por isso. E desde que eles sejam fiéis ao material base, eu estou feliz, eu gostando ou não. Que foi muito o que aconteceu lá no Primo Pobre e no Primo Rico, que são dramas baseados em jogos de RPG. Muita gente não entendeu, né? E os dramas não estão nem aí para isso, porque eles estão adaptando aqueles jogos de RPG para os fãs. Os fãs vão entender a história. Então, e eu acho muito bom por isso, a gente fica muito triste quando a gente vê uma obra que a gente gosta totalmente deturpada e não sendo fiel com as características que são originais dos personagens, né? Então, aquele meu sonho de que eles adaptassem Cavaleiros do Zodio é porque eu sei que os chineses respeitam a base, respeitam o material, né? Ana Paula é o que eu animo, é uma história ilustrada e impressa. E o Dan Hua é um desenho animado. Marta, também estou assistindo o drama do Lindinho e do Renan. No Ana Paula o anime eu achei confuso, porque mistura as histórias que, vendo o drama agora, consigo entender o anime. E sim, o drama está sendo fiel ao anime. Então é isso, gente. Está aí dividindo opiniões, está aí a matéria que eu tinha para falar de Fox Spirit e Matchmaker, que eu acho que faz parte, gente. E é isso aí. Uns vão amar, outros vão odiar, mas o drama está indo muito bem em popularidade, o que é muito bom, porque a gente sabe que é uma trilogia. É um risco, é a primeira trilogia que eu vejo a China tentando, fazendo. Só por isso eu acho que eles já merecem a minha admiração, por eles estarem tentando uma trilogia. E vamos ver no que vai dar. Pessoas estão gostando, outras pessoas não. Mas eu acho que o debate vai ser muito interessante, porque eu gosto é disso. Eu gosto quando as opiniões são diferentes. Verônica, o drama do Renan me prometeu risadas, mas como eu não confio mais nas comédias, eu já estou preparada para a tragédia. Já entra com o coração preparado. Então aí, acabamos o nosso modo Fox Spirit e Matchmaker com as notícias de semana sobre esse drama. E aí A soco de namoré